sales gama manutenção montagem e limpeza industrial mecanizada em equipamentos industriais com mão de obra qualificada e alto nível de desempenho oferecemos soluções para os serviços de manutenção eletromecânica nossas atividades atendem às exigências do mercado e são guiadas pela confiabilidade proporcionamos um trabalho personalizado com elevado padrão de qualidade e segurança oferecendo um serviço completo que inclui desmontagem lavagem análise montagem e testes garanta uma boa performance e reduzido custo de operação manutenção como menos tempo de parada nos equipamentos sales gama uma marca de valor